Existe uma força, uma vontade inexplicável que nos impede a procurar por toda a vida, nos unirmos uns aos outros. Muitos já tentaram definir essa força, essa energia. Para algumas pessoas, essa energia é a mesma que criou todas as coisas. Criou o universo com todas as suas galáxias, criou o nosso planeta e nele nos criou. Alguns chamam essa energia de amor. Alguns chamam essa energia de Deus. E alguns chamam essa energia de amor de Deus. Tamiris, quer dizer, tchuca. O nosso relacionamento que criamos é lindo e duradouro. Durante todos esses anos, nós crescemos, amadurecemos e o nosso relacionamento evoluiu. Sorrisos, choros, conversas e beijos. Nós vivemos o nosso relacionamento, vivemos intensamente a nossa história. E hoje começaremos a escrever um novo capítulo. Eu te prometo ser o meu melhor eu. Para continuar vivendo todos esses pequenos momentos que são únicos ao seu lado. Gostaria muito de te ajudar a realizar todos os seus sonhos. Gostaria muito de comemorar todas as suas conquistas. Gostaria de ser seu amigo, seu namorado e seu marido para ser em prão. E ficar bem velhinho com você. De mãos dadas, tomando sorvete, com nossos filhos e nossos netos. Te amo muito. Você sempre esteve comigo, me dá força para tudo. Me conhece mais do que eu mesma. Você é o amor da minha vida. É com quem eu quero viver para sempre. Criamos um laço de companheirismo e confiança que me faz ver quão verdadeiro e natural é estarmos aqui agora. Na presença de pessoas tão queridas. E poder dizer que eu te amo, Tioco. E esse amor se basta nele mesmo. Não precisamos de mais nada. Muito obrigada por me fazer tão feliz. E eu espero fazer isso por você também. Eu te amo muito. E vou te amar todos os dias. Tchau. Tchau. Amém. Amém. Amém.